Fala galera, bom dia, Kamikaze tá na área, o blackout também, tá até caindo, querendo molhar, Deus abençoe que chuva, muito que a gente tá precisando de água Pois é, e o assunto de hoje, Kamikaze, qual é? Gente, me emocionei assistindo um vídeo ontem, esse vídeo eu acho que já deve tá no ar, foi o vídeo de uma preparação pra um campeonato Carro de homo, como é que é? Foi um vídeo me preparando pra um campeonato, esse carro é massa porque eu regulo a velocidade do primeiro ponto de coisa Enfim Gente, faz tanto tempo esse vídeo, vocês não tem noção não, faz muito tempo, muito, muito tempo Aí a galera se pergunta, né, Márcio, faz esse tempo todinho mesmo, porque parece que foi ontem, a qualidade, o volume e tal, papapá Mas faz tempo, faz muito tempo Faz muito tempo de verdade, porque Era na época que eu tava focadão, sabe? Que eu levava o esporte muito a sério, muito, muito a sério Cara, eu treinava, eu ia de manhã fazer cardio Porra do cardo em jejum, eu me dava muito bem com ele, porém Porém, era um negócio que me deixava um pouquinho mal, sabe? Eu ficava um pouquinho mal Uma academia ali, é ok, o ano passado de volta eu vou dar uma sacada Deixava um pouquinho enjoado, quando eu chegava em casa pra comer era uma onda, visse? Bem, era cardio depois de cardio Nessa época de competição, de campeonato, né, de Não sei se tá suja ou lenta, não Olá Bem Nesse dia Nesse dia, não, nesse tempo aí Eu vou contar pra vocês como é que eu fazia a preparação Nesse tempo aí, eu não tinha tanta grana, assim, pra tomar os ergogênicos E aí O que é que eu poderia fazer, né? Eu disse, porra, fudeu, eu não tenho Muito dinheiro Então Eu fazia seis meses de dieta É, maluco, seis meses de dieta Enquanto os caras estavam fazendo um mês de preparação Tomando bomba até pelos oil Eu fazia seis meses Porque eu não tinha condição de tomar os ergogênicos Entendeu? Não tinha emprego naquela época Eu vivia Da minha mãe Sabe? Então Porra É por isso que quem tem Quem tiver mãe aí Valoriza, viu? Porque A minha me apoiou demais Mas vamos que interessa Que eu já tô quase chegando no trabalho E a rotina do trabalho Hoje eu vou fazer esses vídeos pra vocês Eu não tinha tanta condição Então o que é que eu fazia? Eu esticava o tempo Mas pronto Vou fazer seis meses de preparação E aí Cardio em jejum Treino de manhã Treino de tarde Cardio à noite Então treino à noite também Era um inferno Entre aspas Mas era aquilo, né? Eu fazer o quê? E eu sou um cara que eu não gosto de treinar Todo mundo já sabe Quem me conhece já sabe Eu não gosto Não gosto de trisete Bissete Circuito Drop set Que eu tô uma raiva disso Que só vocês Imagina aí Pronto Baixa aí eu diga isso Eu tenho oito Não gosto Não gosto Mas o treino Mas eu me dou muito bem com esse treino Eu me dou muito Muito bem com esse treino Aí vem a pergunta Pô Se você se dá muito bem com esse treino Por que não faz? Porque eu não gosto É difícil do pessoal entender essas coisas Eu não gosto Saca? Eu tenho que dizer mil vezes que eu não curto Não gosto Mas eu me dou bem Ou seja Se eu quiser competir Algum dia Ou se eu quiser realmente ter um Botar um shape bacana e tal Vocês vão perceber pelo treino Quando vocês veem eu fazendo todo tipo de Eu tenho medo dessas coisas Deus me livre Quando vocês veem eu fazendo um drop Um bi Um negócio É porque eu já tô querendo melhorar alguma coisa ali Na minha Qualidade Entendeu? Porque é uma coisa que eu não Sou muito fã não Bem Mas enfim Vamos voltar ao que interessa Então aquele vídeo ali faz um tempão Tempão Aquele vídeo Foi um vídeo que Eu tava me preparando Pra o campeonato de Zeari Em Campo Redondo E... Eita o de Red É porque vinha um Celta ali atrás Querendo me passar E ainda é religioso Mas pode vir O Aldoso veio aqui A 260 no painel E aí Eu fui campeão Nesse campeonato de Zeari Nesse campeonato de Zeari Eu fui campeão Na verdade Naquela época ali Eu dei um trabalho Sabe pro pessoal? Naquela época eu dei um trabalho E foi daí Que surgiu Mas Camicasas Eu já vinha competindo E tendo resultados bons Mas naquela época Foi a época que Era subir nos pau Que tira onda Passou Deixei Tá? Ixi Olha o Camaro Olha a máquina quente Aqui Eita Agora É bonito o bicho Sem brincadeira nenhuma Esse carro é bonito demais Tem coragem demais Posso ir? Eu tenho coragem Posso ir um Aldo E eu tenho Coragem Posso ir um Camaro Mas bebe E esse aqui também bebe Fodeu Tenho coragem demais Inforgames É isso aí Bem Então é isso Foi só uma rotina De De trabalho Mais um vídeo Mais tarde Tem mais pra vocês É só compartilhar Porque quando eu vi Aquele vídeo ali Me deu uma lembrança Da porra Eu tava com Shape bem melhor Bem melhor Do que eu tava antes E detalhe Muito Level Tava muito Level Eu subia na balança E eu mesmo Ficava sem acreditar Aquele peso Não Isso aqui Não faz sentido E os recursos Ergogênicos Que eu consegui Tomar naquela época Ali Que eu consegui Tomar naquela época Ali Foi Boldenona Boldenona Pois era Só ela Olha a merda Quando eu falo isso A galera diz Mas são Botou não a Pestosterona Não Não Botei não Só a Boldenona É inacreditável Mas é isso mesmo Então galera Vou seguindo Fiquem todos com Deus Um abraço pra todo mundo E até mais tarde Tchau